Desenhando em pedras? É isso mesmo que você ouviu! Hoje eu vou usar essas canetas incríveis da Stadler, que é uma marca sensacional pra desenhar diretamente nas pedrinhas. Essa é uma caneta de tinta permanente com ponta dupla. De um lado você tem uma ponta fininha pra detalhes e do outro lado você tem uma ponta cônica. Eu resolvi pintar na superfície das pedrinhas algumas frutas especiais. E enquanto você acompanha a arte, eu quero falar com você sobre uma campanha muito legal que a Stadler tá fazendo, que se chama Cores Solidárias. Basicamente, a ação acontece da seguinte forma. Cada desenho enviado por uma criança para Stadler se transforma em um euro que será direcionado a uma instituição de crianças em vulnerabilidade. Então se você tem de 3 a 12 anos, participe agora dessa campanha e além de ajudar, você ainda vai concorrer a um super kit de produtos Stadler. Like, compartilhe o vídeo, salve e comenta sua fruta favorita. Eu amei, elas ficaram lindas!